William, olha onde está o Rafael Toloi, arrisca para o gol, gol, Rafael Toloi do São Paulo, que chute do Toloi, uma curva que goleiro nenhum consegue buscar, ela vai saindo do goleiro, ele nem bateu assim para você falar, meteu um efeito na bola, ele deu aquela pegada, e com a força que ele deu, com o jeito que pegou o pé na bola, ela faz a curva para fora, e vai para o fundo do gol, é o primeiro do Rafael Toloi com a camisa do São Paulo, e pode ser importantíssimo para as pretensões do time aqui no Serra Dourada.